Vamos virar a página, falar agora desse período importante para o comércio que é a Páscoa em Franca. A expectativa é boa, então vamos para lá com o Fernando Lima. Ele traz ao vivo as informações para a gente. Fernando. 70% dos comerciantes aqui da cidade estão com a expectativa positiva, viu André? Para falar mais sobre este estudo, a gente está aqui com Adnan Jebailei. Ele é economista aqui da CIF. Adnan, o que significa na prática 70% dos comerciantes estarem aí com a expectativa positiva para a Páscoa? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. De fato, quando a gente olha esse número de 70% otimista, a gente vê uma movimentação do comércio num período muito importante, que é a Páscoa, que antecede a segunda data do calendário comercial mais importante, que vai ser o Dia das Mães. Quando a gente olha também para esse otimismo, a gente vê em comparação com o ano passado. Se a gente pegar os dados da pesquisa, a gente vai ver que praticamente 43%, 44% dos comerciantes acreditam que vão ter um crescimento de até 10% maior do que comparado com o mesmo período do ano passado. Então, isso é um fator que demonstra o otimismo nessa data que está se aproximando aí. Justamente isso que eu ia te perguntar. Quais os fatores explicam esse otimismo? Isso. Quando a gente olha, a gente pode colocar três grandes fatores. Um primeiro fator ainda é nebuloso, que como que vai ficar a economia. A gente vê os primeiros passos do governo em relação a reformas tributárias acontecendo. Isso já está tendo um impacto no dólar, por exemplo, 5,4%, 5,5%. Mas outros dois grandes fatores, de alguma forma, impactam ainda mais. Primeiro, o valor afetivo emocional da data, ou seja, o que é isso na prática? Todo mundo vai comprar pelo menos um presentinho, uma barra de chocolate, um ovo de páscoa, para poder presentear nesse momento. Um outro fator é o posicionamento da indústria de produção, ou seja, diversificando essa produção. Ovos menores, ovos maiores, diferentes preços, diferentes qualidades, que possibilitam que caiba no bolso do consumidor, em todas as suas margens, do mais rico àquele que tem menos condição. E sobre isso, vocês levantaram também o ticket médio que os clientes vão gastar. Detalhe para a gente esse aspecto, por gentileza. Isso, esse ticket médio é o ticket esperado pelo empresário, por dono das propriedades de venda. Nesse caso, especificamente, qual o valor mais repetiu? Foi o valor de R$ 100, ou seja, espera-se que as pessoas que vão às compras nessa Páscoa gastem em torno de R$ 100 na compra, e aí vai diversificar entre ovos de páscoa, a barra de chocolates e a mais diversidade que a gente tem no sentido de chocolates. Todo mundo gosta de economizar, pagar barato, né? Qual que é a dica, então, Adnan, para quem está em casa acompanhando a gente que não quer deixar aí de dar o presente, mas quer economizar? Isso, a gente puxar justamente essa questão emocional que a gente traz da data. O mais importante é presentear. É, de alguma forma, comemorar essa data tão importante, inclusive, no calendário cristão. Nesse caso, especificamente, buscar alternativas como a compra de chocolates, buscar alternativa de bombons, barras de chocolate, qualquer tipo de presente e você tem em conta a maior variedade possível para conseguir economizar. Então, eu acho que o apelo significativo, principalmente emocional da data, é que vai impulsionar as vendas. Então, eu acho que é um momento de comemoração, principalmente que é uma das primeiras datas aí do ano, passando o carnaval. Então, a gente começa a abrir as vendas desse ano e a Páscoa é um termômetro desse calendário comercial que vem pela frente. Tá certo, Adnan. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube. As dicas foram dadas, o estudo também detalhado aqui. E eu volto com você, André. É, e o importante nesse momento, Fernando, principalmente para quem vai dar para a criançada aí ovos de chocolate, ovos de Páscoa, é pesquisar. Eu estava vendo informação aí de pesquisas por todo o país, mostrando 40, 50 lugares, que chega a mais de 70%. Então, pessoal que tem um tempinho claro, pode pesquisar porque com certeza vai conseguir uma economia maior. Obrigado, Fernando. A gente volta a se falar em instantes.